Já estamos de volta para você saber que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Então vamos à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem aqui os detalhes. Clébio, boa noite para você. Boa noite, Edu. Cris, de acordo com o texto final, entre estas previsões está o rombo nas contas do governo federal para 2021, que é de quase R$ 250 bilhões. O salário mínimo também foi definido. É de R$ 1.088 já a partir de janeiro. A LDO estabelece regras para a elaboração e execução do orçamento federal do próximo ano. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Já o orçamento propriamente dito só será votado em 2021. Edu, Cris. Obrigado, Clébio.